Fala galera Corinthians Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Custaria pouco mais de 5 milhões de reais, do Ilho monitora a situação de titular de Pesolano no Cruzeiro para reforçar o Corinthians em 2023. Na tarde do último domingo, 4, Corinthians e Internacional empataram em 2x2. Com o resultado, o alvinegro do Parque São Jorge da Série A do Campeonato Brasileiro chegou aos 43 pontos e subiu para a terceira posição na tabela da elite do futebol nacional. O Timão volta a campo no próximo fim de semana contra o São Paulo. Já pensando na temporada de 2023, o time paulista busca acertar algumas situações. Primeiramente, uma das grandes questões é sobre o futuro de Vitor Pereira, treinador da equipe. Além disso, o alvinegro já monitora a situação de alguns jogadores para o ano que vem. Conforme informações divulgadas pela rádio Itatiaia, segundo a apuração do jornalista Tiago Fernandes, do portal Gol e da TV Bandeirantes, um dos destaques do Cruzeiro, na atual temporada e na boa campanha da equipe Celeste na Série B do Brasileirão, o lateral-esquerdo Matheus Bidu teve sua situação consultada pelo Timão. Vale ressaltar que Bidu pertence ao Guarani e está emprestado para Raposa. De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o defensor tem opção de compra fixada em cerca de 5 milhões de reais. Raposa tem opção de pagar o valor de 1 milhão de euros, aproximadamente 5,1 milhões de reais, fixado no contrato de empréstimo, por 60% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo. O jogador é um dos principais destaques do time Celeste na temporada, e é titular absoluto no esquema de Pesolano. Segundo dados do Transfermark, Bidu entrou em campo 34 vezes na temporada de 2022 e acumula dois gols e três assistências. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Matheus Bidu no Timão? Deixe sua opinião nos comentários.